Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da Unesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Procurando economizar energia, seu Arthur substitui seu televisor de LCD de 100 watts por um de LED de 60 watts, pelo qual pagou R$ 1.200. Considerando que seu Arthur utilizará seu novo televisor, em média, durante 5 horas por dia, e que 1 kWh de energia elétrica custe R$ 0,50, o valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em aproximadamente. Então, o problema está falando que ele quer saber da economia da energia elétrica. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a economia foi dada pelo seguinte, ele tinha um televisor de 100 watts e trocou por um televisor de 60 watts. Com isso, a economia foi de 40 watts, certo? 100 menos 60, 40 watts. Agora, pensa. Se ele usa esse televisor 5 horas por dia, Então, eu posso dizer que a energia vai ser o quê? A potência vezes o tempo que ela vai ser usada por dia. Então, a energia economizada vai ser 40 vezes 5 horas. Eu vou ter uma economia de 200 watts hora. Mas, como ele está falando aqui em quilowatt-hora custar 50 centavos, eu posso dizer, então, que a energia economizada vai ser de 0,2 kWh. Então, agora pensa comigo, se 1 kWh custa 50 centavos de real, 0,2 kWh vai custar quanto? Então, a gente sabe que o x vai ser 0,2 vezes 0,5. Então, a economia vai ser de 0,1 centavos de real. Então, a economia vai ser de 0,1 reais por dia. Que isso é importante a gente fazer. Então, agora, para terminar a conta e descobrir quantos meses, eu posso pensar assim. Se, em um dia, seu Arthur economiza 0,1 centavos, em quantos dias ele vai economizar os 1.200 reais? Então, a gente pode dizer que x vai ser 1.200 divididos por 0,1. Se eu multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10, a minha fração vai ficar assim, 12.000 divididos por 1. Porque aí aqui ganha um zero, 0,1 vezes 10 vai dar 1. Ou seja, ele vai demorar 12.000 dias. Mas o problema é que é em meses. Então, a gente pode fazer o quê? Porque se um mês tem 30 dias, quantos meses teremos em 12.000 dias? Então, x vai ser igual a 12.000 divididos por 30. Simplifica-se os zeros, é o quê? 1.200 por 3, isso vai me dar 400 meses. 400 meses, está na letra B, a resposta. Beleza? 1.200.000 divididos por 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 1.200.000